E aí meus queridos, tudo bem com você? Aqui tá falando é o Patife e sim, estamos aqui pra mais uma run de escape from Tarkovs. Tudo meio na... Mano, vocês tão vendo? Patife, o que tá acontecendo? Você nem começou, você nem deu oi, você já tá cobutiando. O que que tá rolando? Mano, então... É, porque eu fui começar a gravar e eu não fiz a parada certa, né? Susto de um negócio que eu dropei rolando. E aí eu comecei, eu abri o jogo e fui começar a gravar. Aí o meu PC de gravar deu um defeitinho, sei lá o que foi aqui pra você reiniciar. Aí, beleza, eu falei vou me esconder aqui. Eu tô de escape, né? Falei, ninguém vai mexer comigo. Aí eu vim pra esse cantinho me esconder. Quando eu vim aqui e me escondei, já tinha um cara escondido aqui, que é esse cara aqui, ó. Aí eu fui e batei ele. E aí é por isso que mudada começou. Mas, ó, a runzinha de escape veio com uma saiga... Qual que eu vim? Eu vim com a saiga 9, né? Eu vim com a saiga 9 porque pior que eu acabei de gastar tiro pra cacete, então já vamos trocar de cartucho já. E aí eu já matei um cara e já peguei o primeiro loot, mas tudo bem. Então vamos começar agora uma runzinha de escape aqui pra hoje. Tô muito viciado, não consigo parar de jogar, não consigo parar de ler, não consigo parar de estudar sobre o jogo e... Enfim, só precisava abrir a real com vocês, né? Nossa, engasguei. Desculpa, calma. Outra coisa, é... Tô aqui abrindo, como eu preciso reiniciar o PC, eu estou sem o mapa aqui aberto, né? Então deixa eu abrir aqui o mapa da Customs, que é o mapa que eu tô jogando. Pati, por que você tá jogando nesse mapa da Customs? Não sei o quê. Porque ele é o melhor mapa, ele é o mais movimentado, então ele é o mais difícil também, né? Um doce, ele é o segundo mais difícil, o mais difícil ainda é aquela fábrica. E a true é que eu tô jogando muito nele, porque eu decorei já o mapa, eu aprendi os caminhos. Então, por exemplo, se eu aperto duas vezes, ó, aqui, e vejo ali, ó, que eu posso sair pela Crossroads, eu tenho mais ou menos noção de onde tá a Crossroads. Eu tô perto do rio, tô perto da saída aqui. Então, tipo assim, ó, sem olhar no mapa, certo? A Crossroads eu sei que é a saída número 1, ó. Até eu olhei aqui, mas a saída número 1. A saída número 1 é no final dessa ponte, indo reto. Isso é uma coisa que você pega só com o tempo. Ah, mas então, por exemplo, agora eu tenho que ter uma noção de lado, porque eu tô no lugar errado aqui. Aqui é a saída de barcos. Eu preciso atravessar, eu acho que é do outro lado a saída pra a saída da Crossroads. É, então, em suma, é isso, tá ligado? Eu já aprendi muito sobre o mapa, e é por isso que eu foco bastante. Ah, tá, exatamente. Eu preciso ir lá pro outro lado. Olha, tem cara morto aqui, velho. Então é por isso que eu tô jogando tanto nesse mapa, tá ligado? Ele é o mais movimentado, ele é o mais radical, ele é o que tem mais missões pra fazer. Então eu tô cheio de missão pra fazer por aqui. Ahn... Deixa eu passar um espaço pra passar a faca. Beleza. Então... Enfim, é por esses motivos que eu jogo tanto nesse mapa. Ele é oficialmente o que eu mais me divirto, né? Então... Ah, eu vou atravessar. Eu não tenho muita certeza de que lado que eu tô. Se eu tô vendo a ponte... Eu precisava muito entender mais ou menos o lado que eu tô, mas tudo bem, eu tô meio... Nesse ponto eu tô meio perdido, né? Mas se eu subir aqui na ponte, eu tenho mais ou menos noção de que lado eu tô. Tô olhando pra ponte da... Da mini travessia. É... Pra direita eu vou... É, eu terei que ir pra esquerda mesmo. Eu tava do lado certo e eu vim pro lado errado. Mas tudo bem, a gente vai subir porque... Não adianta eu sair. Como é o range de scav... Eu preciso formar um pouquinho dessa XP, desse scav aqui, que é XP fácil, né? Ah, só porque eu falei que eu jogo numa... Aliás, não. Eu vim pro lado certo, não. O crossroads. O fim do crossroads é pra cá. Então... Vou passar aqui pro baixo. Então, beleza. A saída que eu tô procurando é pra lá, ó. Então... No final dessa rua aqui, eu vou sair do mapa. Só que eu não vou acelerar essa saída, não. Apesar de eu estar com o inventário bem cheio, eu tô com algumas besteiras aqui que dá pra dropar. Bastante coisa pra vender e tal. Eu vou mudar algumas posturas minhas dentro do jogo. Que eu vi alguns comentários e algumas pessoas estavam falando que eu tô fazendo algumas coisas erradas. Por exemplo, eu tô gastando dólares no maluquinho, né? E eu não deveria estar gastando nem dólares nem euros. São duas moedas muito difíceis de conseguir no jogo. E o rubles é a moeda mais frequente do jogo. Então, o rubro russo, né? Então, eu deveria estar concentrando todas as minhas economias nos rubros russos, né? Algumas outras coisas também de jogar muitas vezes no mesmo mapa. É... Por exemplo, aqui eu já tenho algumas chaves. E as chaves são importantes para cacete. Eu tô na saída e eu vou inventar de caçar. Mas eu vou caçar, porque senão o vídeo já vai acabar. Não vai ter... Beleza, mais um pente que foi para o brejo. Deixa eu dar uma boa olhada. Esse aqui tá cheio, mas a gente tem dois pentes cagados aqui. Qual que é o dessa arma mesmo? É esse aqui, né? Nossa, deu duas balas só sobrando. Beleza. Deixa eu colocar essa munição pra cá. Vamos dar um load pra cá. Esse aqui pelo menos tem 10. Ah, tá. Eu vou ter que usar um pouquinho da saída. Eu tenho mais 10 balas, então a gente vai usar isso aqui. Deixa eu só dar uma luteada. Então, as duas reflames ali vão ser... Inúteis. Levar um T-Plug, que eu sei que mais pra frente eu vou ter missão pra essa bagaça. E vamos continuar. Então, eu tenho várias vantagens de você crescer o mapa e de você jogar sempre no mesmo mapa. Uma delas também, por exemplo, são as chaves, né? Então, eu tô de escape, então obviamente que eu não tenho chaves pra usar. Mas a gente vai acumulando chaves no jogo e todas essas chaves... Hum, aqui foi interessante porque ele tem uma K-74U. Ele vai ter munição pra ela. Então, usa areia. Como eu não gosto de jogar de saiga escopeta... Cabe em algum lugar? Não cabe, né, velho? Essa mochilinha é muito pequena. Deixa eu ver. Não cabe, não. Ah, mas eu posso dobrar ela. Hum, aí ela cabe, hein? Vamos ver se de alguma maneira eu consigo organizar melhor esses itens. Eu tô com o pente estendido aqui, que apesar de ter um valor de venda legal eu não vou usar. Eu não vou usar essa parada aqui também. Eu não vou usar a saiga mais. Então, vamos descartar todos esses itens. Por quê? Prioridades, né, cara? A gente guarda esse aqui e agora a saiga cabe. Beleza. E aí eu posso equipar a K. Eu tô com os pentes dela. Beleza. Aí a gente só dá uma conferida aqui se tá tudo certo. Eu tô aprendendo um monte de comandos, né? Então, por exemplo... Tá pela metade. Então a gente vai recarregar. E beleza. Eu tô pronto pra continuar a run. Isso foi interessante. Eu ainda nem lutei o cara, então... Vamos lutear ele. Tô deitadinho. Aprendi bastante coisa. Eu tô... Mano, uma coisa muito legal desse jogo é que quanto mais você joga, oficialmente mais você aprende, sabe? E eu tô ficando bem empolgado com essa ideia de aprender a jogar ele melhor. Eu não vou levar essa duffo a mais. Então é isso aí. A gente tem espaço pra guardar mais algumas coisinhas. Ahm... Essa aqui, na real, eu nem preciso. Mas eu vou levar isso aqui aqui na mala. Essa aqui eu não consigo encaixar em nada, né? Deixa eu ver se eu consigo encaixar em alguma coisa, não. Não vai aparecer aqui no meio da treta. Tem cura, tem munição, tem dois pentes da saiga. Beleza, é isso aí. Essa mira que eu não vou usar com arco por aqui. E vamos embora. Vamos continuar a exploração. Então, assim, a gente vai acumulando chaves, a gente vai fazendo as quests. Eu tenho muita quest pra fazer nesse mapa. Então, você jogar muito no mapa é importante. Esse mapa, ele ainda, como ele tem muito inimigo, ele é muito divertido, sabe? Além do Crossroads, eu tenho outro ponto. Ah, eu tenho o Trailer Park. Então, ó, que nem... Eu sei que tem uma saída atrás de mim. Se é alguma merda, eu posso correr pra ela. E eu sei também agora, também, só de decorar o mapa, que tem uma saída por esse outro lado. Então, tipo, eu também consigo sair pelo Trailer Park, sabe? Tipo, essas são as vantagens de você acabar conhecendo o mapa. É muito importante que você consiga... Se locomover pelo jogo, né? Saber a hora de trocar um tiro, saber a hora onde os players ficam. Enfim. E a gente vai aprendendo a gerir o nosso inventário e a nossa economia melhor com o tempo também. Então, assim... O vício que eu tô nesse jogo, vocês devem perceber que hoje... No lugar de ter dois de D-Rainbow e um de Tarkov, vai ter dois de Tarkov e um de Rainbow. Isso já mostra que a pessoa... Ai, velho, eu preciso muito disso, mas não vai caber. Ai, pior que é tão difícil achar um set de ferramenta desse. Mas não vai caber em lugar nenhum essa parada, né? Tô, tem que mochila pequena do cacete. Não cabe essa parada, então eu vou ter que deixar aí. Nossa, que triste, velho. Bom, não é urgência que eu tenho isso aqui pra fazer, não. O que eu preciso agora fazer? Eu precisava pegar escopeta de madeira, aquela escopetinha de cano mais vagabundo. E o colete 3M, aquele colete branco, sabe? Mais fraquinho. É uma missão que eu tenho. Opa. O que é dessa arma? É um pouquinho mais chato de controlar. Por trás tem uma saída. O que tá trocando tiro ali? Assim, Skev não troca tiro com Skev. Tem muito barulho, né, velho? Os trailers são por aqui. Eu tô numa situação agradável já pra quitar do mapa, entendeu? Não é aqui o trailer, né? O trailer eu acho que é lá do outro lado. Eu gosto quando o meu vídeo é didático, assim. Porque eu falei sobre a importância de conhecer o mapa e eu fiz uso dessas paradas, né? Isso me motiva muito. Eu vou só embicar na saída, mas só pra ter certeza que é aqui. Eu não sei, sabe? Se for, eu não vou sair. É aqui, ó. Aqui é o trailer park. Não é? O crossroads aqui. Ó, errei. Pensei que fosse por aqui. Então o trailer park quer dizer que tem saída aqui por dentro. Não sai, não. Eu poderia ter saído? Poderia. Seria a melhor decisão? Seria. Mas tem Skev e player por aqui. O que eu fiz agora? Eu abri a lista de comandos. Pra que serve essa lista de comandos? Você fala em russo. Se tiver algum NPC por perto, ele te responde. Se tiver player, você só entregou sua localização, né? Mas se tiver NPC, ele te responde, velho. Isso pode ser muito útil. Porque o que eu tô fazendo aqui, na verdade, é caçando NPC, certo? A gente sabe que tem saída por aqui. A gente sabe que tem saída ali do outro lado. Eu não quero entrar numa trocação que me mate, obviamente. Mas também não quero sair mais cedo do que eu posso sair, entendeu? Enfim, manos. Esse é o vício, velho. Eu tô muito imerso no Tarkov, manja? E tá me deixando num grau de vício surreal, velho. E eu tô muito feliz que o jogo tá crescendo consideravelmente aqui no Brasil, tá ligado? Por quê? Eu tô feliz. Por quê? Quanto mais player eu tiver aqui, mais chance da gente ter um servidor brasileiro, né? Porque jogar com 170 de ping, meu amigo... É a única parte ruim desse jogo. Ah, isso aqui eu precisava muito. Vou até dropar isso aqui. Guarda esse. Pode dropar essas muniçãozinhas. O NPC falou, vocês ouviram? Vou vou tirar o botir rápido, só pra ver o que ele tem. Colete. Beleza. Aí não vai ter nada na mochila Que eu precise, não E aí, rapidamente Rapidamente Mostramos como é importante Conhecer o mapa e fazer uma olhada perfeita No último vídeo de Tarkov Vocês veem que todo o meu kit, toda a minha preparação Tudo que eu precisava, que a gente acaba trazendo De equipamento e tal Muitas vezes não quer garantir nada, sabe? Quanto uma boa estratégia, uma boa movimentação E atenção, manja Então assim, tipo, rapidão Fizemos uma run irada de Scav Entramos bem, minha arma era boa Mas saímos com Muita coisa E foi tranquilo, sabe? Tipo, 2 mil de XP, velho Matamos 3 pessoas Não gastamos um centavo Muito pelo contrário, lucramos Então agora eu tenho mais uma escopeta Cartucho pra ela Caso eu queira ruxar com ela ou com a outra aqui na paradinha Vários itens pra vender Certo? Inclusive uma bolsa pra vender O T-Plug, por exemplo, é um dos que eu guardo Porque eu preciso pra fazer missão Então a gente consegue colocar ele aqui Olha a minha mala, né? Eu já tô precisando arrumar aquilo ali também Pankiller, que eu vou usar nas próximas runs Rubens, que eu vou guardar Bandagem, que eu já consigo usar Ó, tudo isso aqui, ó Tudo coisa que eu já na próxima run que eu vou fazer agora De PMC Eu vou fazer, tá ligado? Então, tipo, mano Muito rapidão A gente vem e faz uma runzaça dessa Sai full equipamentos Inclusive, ó Eu já posso deixar Ah, quer dizer, o Saleua eu vou guardar Porque o Saleua, como eu falei É da Quest que eu tô agilizando pro Drizzy Quando ele tiver com o PC dele Vai streamar o Tarkov Pra vocês Mas, por exemplo A minha próxima run Eu já vou fazer com esses dois kitzinhos aqui Vou fazer com a Bandagem Vou fazer com o Pankiller Duas munições da Saiga Então eu posso levar a munição da Saiga 545 Eu acho que tá entrando nessa arma Então, tipo assim, ó Isso aqui vai ficar Dentro do Delpho eu posso guardar esse colete Que é o que eu já vou mudar na próxima run também Óculos pra run Coletinho pra run também Eu já tenho Mas eu não tenho nenhum Tipo, ah, liberei espaço Eu tinha liberado espaço aqui embaixo Não tinha, liberei aqui, ó Então, já tem um coletinho pra aproximar o run Tem uma máscara bonitinha O personagem entra ainda Mascaradinha Eu posso dar fold nessa aqui? Não Eu preciso só arrumar um espaço Pra essa arma Agora, talvez aqui na área das munições Esteja sobrando espaço Tá mesmo Eu tive bastante run recentemente E eu acabei Perdendo algumas armas Bastante pistola Inclusive Tem mais espaço pra uma arminha Tem mais um machadinho Que vai ser Quicksail Vou guardar o nosso banézinho da polícia também Já que estamos guardando tudo E é assim que a gente termina Uma run Perfeita De Skev Eu acho que o meu character Tá pronto pra uma run Inclusive Então essas coisas que eu peguei Eu não devo usar nessa próxima run Mas eu uso em outra Entendeu? Então, mano, é isso O tempo inteiro Ó, vocês veem Eu já tô pronto pra próxima Com a SKS O PACA e tudo mais Então Não tenho tanto como me preocupar Mas tá aí Uma boa hora Pra gente levantar uma graninha Vendendo algumas coisas Pro Prepper E pro Deixa eu ver Como é que tá o Skyer de nível Eu preciso focar em venda no Skyer Porque ele não está Com uma situação financeira Muito boa pra mim aqui, né? Ahm Tá, parece que também Não tem muita coisa pra vender Deixa eu ver As armas que eu peguei Pra comprar nada Tem que ser o Prepper mesmo Enfim, mano Então Tamo fazendo o corre Tamo fazendo a parada Espero que vocês estejam gostando Dos vídeos de Escape from Tarkov Preciso organizar o inventário E voltar Porque essa run Foi mais lucrativa Do que eu esperava, né? Mais uma vez Muito obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo Se você quer mais Escape from Tarkov Deixa o seu like Lembrando Tem uma playlist Eu coloquei na home do canal Agora uma playlist Escape from Tarkov Então se você quiser ver mais vídeos Tá por lá Mas queridos, é nóis Um beijo Tamo junto Até a próxima E valeu